Meio dia e trinta e um, vamos direto à cidade de Grandes Rios, onde está acontecendo uma movimentação nesta quinta-feira. A informação, espaço aberto para você, Berimbau. Exato, Wesley. Eu estou aqui com o secretário de agricultura do Paraná, Roberto de Cicara, falando para a Rádio Nova Era, aqui para toda a região, Vale de Viva. E primeiro eu gostaria que o secretário falasse um pouquinho para a gente dessa agenda, dessa vinda ao município de Grandes Rios. Bom, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Nova Era. É um prazer estar aqui em Grandes Rios. Nós viemos aqui aprendendo, conhecer como produzir café de qualidade, com alta produtividade e em pequena propriedade rural. Esse é o espírito que nos traz aqui de participar, de entender o processo e, a partir do pleno conhecimento desse jeito, é mais interessante de fazer as coisas, né, poder difundir essa tecnologia simples. Tecnologia não é palavrão, é jeito adequado de fazer as coisas com mais eficiência, né. O modelo aqui implantado nessa propriedade é um modelo que a gente encontra também em outros locais do Paraná. E há um esforço nessa direção, o Estado quer isso. O Estado quer produtores produzindo com mais produtividade, com menor custo, a partir desse esforço ter uma renda diferente. Então, com satisfação, encontramos aqui uma propriedade bem estruturada, pequena propriedade, com altíssima produtividade, com bom desempenho técnico, com bom desempenho econômico. Isso que importa, né. O Estado, cooperando pela sua equipe técnica, para que os produtores, né, achem o jeito melhor de cultivar café, de ter café com alta produtividade, especialmente café é uma bebida, bebida de qualidade também. Então, o prazer de estar aqui em Guedes a Vios, né, visitando uma propriedade rural, tomando uma aula aqui do como é que se faz bem feito, né, com produtores rurais e técnicos da EMATER, para transportar, para difundir esse jeito diferente de fazer para outros rincões do Paraná. E quem sabe a gente estruture, assim, ao longo de um, dois, três, cinco anos, né, uma condição diferente para a cafeicultura paranaense. Nós que já fomos grandes produtores de café, mais de 20 milhões de saques por ano, não ameijamos isso. Nós queremos produzir cafés de qualidade, né, a partir do jeito adequado de produzir, a partir de boas produtividades. Então, estamos aqui aprendendo para poder difundir essa tecnologia em outras regiões do Paraná. A gente sabe que grandeza produz café com qualidade, tem também uma produção importante de café, sempre a destaque aqui no norte do Paraná e em todo o Paraná. O secretário identificou se isso ocorre. É porque eles buscam tecnologia ou é a cultura, de forma simples, que acontece, eles conseguem esse avanço importante? Veja, várias regiões do Paraná produzem café de qualidade. A gente encontra, especialmente o norte pioneiro, né, um modelo semelhante a esse, com boas produtividades, mas assim, um zero especial pela bebida, né. É o refinamento do produto chamado café. Tem uma característica própria nos rios. A gente sabe que aqui é um polo importantíssimo de café, contribui de forma, assim, interessante para a produção de café do Paraná. Obviamente, tem muito da capacidade da equipe técnica que aqui está, de doar-se, de estar presente o tempo todo, né. O incentivo que o prefeito sempre deu aqui, ao longo dos anos, para o apoio à cafeicultura e a disposição do agricultor, do produtor de café, em aprender e, junto com a equipe técnica, né, construir de um jeito diferente. Eu acho que todos saem ganhando, o município ganha, o estado ganha, o produtor ganha. A equipe técnica fica valorizada pelo reconhecimento que tem, por fazer, de fato, algo diferente, não reproduzir as ruas vistas de sempre, e aqui apostando que esse jeito é possível. Esse jeito de tratar café adensado tem uma história curta no Paraná ainda, mas ele se mostrou um avanço importantíssimo do ponto de vista da tecnologia. Não é só adensar, é adensar e tratar com carinho, é analisar o sol, é repor matéria orgânica, é cuidar de praga, enfim, toda uma lógica. Tem depois que cuidar, obviamente, da bebida, que é também o coroamento do esforço de produzir. Todos querem aqui vender produto diferenciado, mas para isso é preciso tratar o café desde a lavoura. E, enfim, sempre se destaca, inclusive nos concursos de qualidade de café, destaca sempre com produtores premiados, reconhecidos pelo esforço que passa. O café é uma prioridade do governo agora, na questão da agricultura. O que o governo pode oferecer para municípios como o governo que tem o café como principal para a cidade de farmácia? Nós elegemos o café como prioridade em algumas regiões do Paraná para jogar um peso ponderável em cima para poder, de fato, termos mais produção e mais produção de qualidade a partir da pequena propriedade. Nós estamos em vias de viabilizar uma ampliação da equipe técnica. Temos, dentro das nossas habilitações, destinado alguns recursos para, por exemplo, estruturação de viveiros de café, produção de mudas de café, para oferecer um mudas de qualidade. Aos poucos, também, cooperando para a adequação do pH do solo na forma de calcário. Vamos, na sequência, também participar de um esforço de reposição de outros nutrientes, matéria orgânica especialmente. E também a questão da capacitação dos produtores, dos técnicos, para o controle da qualidade da bebida. Nós queremos instalar uma rede bastante interessante em que o produtor já saia do sítio, da propriedade rural, conhecendo a bebida que está produzindo e, com isso, fortalecer o seu poder de negociação junto aos seus compradores. Enfim, nós temos todo um conjunto de propriedades, que nós chamamos de propriedades de referência, onde essas tecnologias todas conhecidas, dominadas por produtores e por equipe técnica da IMATER e do IAPAR, que faz pesquisa também, colocar à disposição de mais produtores rurais. Só em encerrar aqui, só para reforçar, nós estamos aí com a campanha da febre fricosa no Paraná e o governo do estado tem uma notícia animadora para os prefeitos em relação a uma ajuda de custo para que os prefeitos possam manter as estradas rurais bem conservadas. O secretário poderia comentar um pouquinho sobre isso? De fato, nós temos um desafio coletivo comum no Paraná hoje, a partir do dia 1º, que é vacinarmos 100% do nosso rebanho bovino e bubalino. Nós estamos em risco, nós estamos vindo de uma vacinação parcial em maio, portanto, a imunidade do rebanho já está baixa e temos esse foco no Paraguai que põe em risco o Paraná. Então, o desafio do produtor rural, o maior interessado do prefeito municipal, da sua equipe técnica e do governo do estado é que a gente cubra 100%, nada menos que 100% dos nossos animais com a vacina. É muito barata a vacina em relação a um ônus de não vacinar. Então, R$ 1,50, R$ 2,00 por cabeça é baratinho perto de uma multa de R$ 96,00 por não vacinação e por perder o mercado. O nosso desafio é nos livrarmos dessa doença nos próximos dois anos e, quem sabe, em 2013, obtermos o reconhecimento internacional como área livre já sem vacinação. deixar de gastar cerca de R$ 25 milhões por ano com vacina e passar a ter acesso a mercados muito importantes que pagam preços muito melhores para a nossa carne bovina, nossa carne suína. Mantermos o nosso grande negócio hoje, que é a carne de frango, em franca expansão. Enfim, vale a pena esse esforço coletivo. A consciência do agricultor é importante, de quem tem um animal, uma vaquinha de leite na corda já precisa ser vacinada. A consciência da vacinação solidária em caso alguém não vacine e, no limite, o Estado vai pôr agulha oficial que custa um pouquinho de tempo e um pouco de dinheiro para o produtor. Então, é importante essa consciência. Nós que almejamos, repito assim, uma ousadia comercial maior no mundo. E, no curto prazo, enquanto não organizamos, de fato, a grande pegada que queremos ter na conservação, na manutenção, na readequação de estradas rurais, nós estamos cooperando com os municípios, no curto prazo, de agora até o fim do ano, para que eles façam aí, pelo menos, a manutenção de alguns trechos de estradas, usando exatamente preparar para a colheita de feijão, daqui uns dias, para a colheita de milho, de soja, etc., ou para tirar leite do sítio, logo, logo. Então, nós estamos disponibilizando um pouco de auxílio aos municípios na forma de áudio diesel para que façam esse trabalho de manutenção mínima de estradas rurais. Obrigado, aqui, secretário, está aqui para o Carana? Vamos ainda a Pitangueiras, ver mais um pouco de café, e amanhã, lá no evento de café em Apucarana, lá participando da premiação do concurso de qualidade do café Paraná. Obrigado. Obrigado, um abraço a você, e obrigado aos ouvintes da Nova Era. É, as informações com o secretário de Agricultura do estado do Paraná, conversando com a gente, praticamente, o Silvio, que está recebendo o secretário aqui, é uma hora grande para o prefeito, né? Ô, vereador, para nós, em Grandes Rios, hoje, é um motivo de orgulho. Desde o princípio do mandato do novo governador, nós fomos lá e convidamos o secretário para que ele viesse visitar Grandes Rios e participar da gente, com a gente aqui, o que o Grandes Rios tem para oferecer. E hoje nós tivemos a honra, e estamos tendo a honra, de estar com o nosso secretário. Ele é muito humilde, dizendo que veio aprender, mas ele veio trazer para Grandes Rios bastante mérito, bastante orgulho para nós de Grandes Rios, para essa visita, é bem bom. E foi confirmada essa visita e o secretário aqui? É, a semana passada ele confirmou a visita, a ansiedade era grande, e hoje nós estamos, faz uns 10 dias que nós confirmamos a presença dele aqui, e hoje chegou o momento de a gente estar recebendo. Para nós, de Grandes Rios, faz muito tempo, Berimbau, que não era recebido aqui em Grandes Rios, a visita de um secretário de Estado. Então nós estamos vendo que com essa nova mudança, com esse governo novo, está atendendo a necessidade, atendendo os pedidos do prefeito, do povo de Grandes Rios, e com esse momento está provando que nós temos uma repercussão muito grande a nível de Estado, para nós hoje é motivo de orgulho. Mostra que a agricultura está no caminho certo. Com certeza, né? Você viu o que ele veio fazer, não só aprender da maneira que ele falou, mas veio também oferecer alguma coisa, veio liberar convênio, que na medida que o governo assumiu, o governo de Estado, Gato Richard, assumiu, fomos lá e visitamos o secretário, fizemos o pedido, e hoje ele veio aqui trazer para a gente a liberação de convênio, o convênio de óleo e diesel, material para o nosso viveiro, para o município, onde que é essa visita específica, onde que vai dar condições para o produtor de café ser melhor atendido, então para nós, Grandes Rios, é muito bom. E não esquecendo também do calcário, para melhorar a produção nossa, com uma melhor agila, um melhor material para o nosso consumidor. A seria que o governo do Estado promete ser importante para o governo do Estado. Com certeza, até agora tudo que a gente está indo buscar, junto ao governo do Estado, junto com os secretários, o Grandes Rios hoje está muito bem atendido, é muito bem representado, o Grandes Rios hoje é atendido com tapete vermelho, com certeza, o Grandes Rios está de parabéns. O governo do Estado hoje tem feito tudo e tem atendido a gente da melhor maneira. Mas eu vou comunicar para o governo do Estado. Não, Denimbal, só agradecer a vocês, o pessoal que vieram participar, fazer essa cobertura em imprensa, falada, escrita, de toda a região, então para nós hoje, é só agradecer. Agora nós vamos fazer mais alguma visita com o secretário e só agradecer. Obrigado, obrigado a vocês também, Denimbal, tudo de bom. Aí o Silvio da Inês conversando com a gente, fazendo informações, foi por aqui o Vila Real, que é chefe da SEA, dele decide que vai por aí, para a região também está chegando e recebendo aqui. O secretário, isso é importante, né, Vila? É importante, né, o secretário é um secretário prático, trabalhador, ele vem acompanhado pelo pessoal da EMATER, o presidente da EMATER, o Rubens, e é importante estar presente, estar nos municípios todos, né, tanto o Norberto como o presidente da EMATER, que vem a campo ver o trabalho da EMATER, ver o trabalho nosso como núcleo regional, o que a gente tem feito, o que realmente o agricultor, as lideranças políticas têm reivindicado e o que realmente o município está precisando. Agora, para a região Vila do Ivaí, o governo, em relação à Secretaria da Agricultura, a SEA, tem reservado aí, na verdade, uma função importante para alavancar ainda mais a agricultura da região. É verdade, nós temos feito o trabalho nosso em conjunto com a EMATER, tanto é que o secretário Norberto só viaja junto com o Rubens, que é o presidente da EMATER, mas demonstra a parceria que o governo do estado, o Beto Richa, vem fazendo com todos os municípios, independente das cores partidárias, mas ele está preocupado em realmente atender o Paraná em todas. hoje o Vale do Ivaí está bem contemplado nos programas do governo, do estado, principalmente na área da agricultura, porque o Norberto tem feito uma dedicação especial para a agricultura. Obrigado. Obrigado, Grimbal, obrigado a todos vocês que estão aí nos ouvindo e a rádio, o seu blog, que é bem visitado por todos os nossos amigos, agricultores também, que estão presentes lá, acessando. Parabéns para você e para toda a rede de Nova Era. Aí as informações e tal, nós estamos aqui no município de Grandes Rio, onde nós estamos acompanhando, inclusive a imprensa está presente aqui, pessoal da Folha Londrina, Tribuna do Norte, todo mundo acompanhando essa visita do secretário da Agricultura, ele que vem visitar o município de Grandes Rio, visitando aqui uma propriedade rural, conhecendo um pouquinho da tecnologia do município de Grandes Rio, que é uma tecnologia importante, que fez com que a cidade de Grandes Rio, ou o município de Grandes Rio, tivesse um café de qualidade, uma produção importante, em pequenas, é propriedade, então por isso que o secretário disse que veio aprender, veio conhecer um pouquinho dessa tecnologia aqui no município de Grandes Rio. Então a gente está acompanhando aqui, o secretário está deixando aqui uma lavoura de café, depois de ter uma reunião na associação com produtores, um almoço aqui com o prefeito de Berenice, então a agenda especial do secretário hoje no município de Grandes Rio. Deixa eu falar um pouquinho aqui, vou estar com essa mão ao vivo aqui, menores, é importantíssimo estar recebendo aqui a visita do secretário, você quer dar matéria, representar em matéria aqui do município, então acho que é um dia de honra para Grandes Rio, né? Não, eu diria que é um dia de glória, não é nem de honra. A gente, a gente, a gente está acostumado a ver secretários de Estado em grandes eventos, com o número de grandes pessoas, agora nunca, eu presenciei, isso pode obviamente ter acontecido, mas eu nunca presenciei o fato de uma visita mais técnica do secretário de Estado, e muito menos aqui em Grandes Rio. Isso nos deixa assim engrandecidos, né? É uma honra muito grande que ele diga que se conheceu o nosso trabalho, conhecer o município de Grandes Rio, conhecer a capitura local, até para poder tomar o posicionamento político que ele deve tomar como chefe de uma secretaria. Agora, ele disse que vem aprender um pouquinho do que acontece com Grandes Rio, que ele está aqui no café. Vocês fizeram também algumas reivindicações, eu queria que vocês tivessem uma resenha, que Grandes Rio já tem o que precisa do governo. Na verdade, o governo está aportando, eu acho que a principal coisa que é a assistência técnica. Isso tem dado condições para a gente poder desenvolver esse trabalho, não tem dúvida alguma. Agora, nós reivindicamos e parece que está para sair logo, 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 talvez semana que vem, é um projeto para reestruturação e ampliação do viveiro municipal de muda de café. Uma outra coisa também é um projeto de calcário, que é um elemento essencial para que os produtores possam ter acesso a uma oportunidade maior. Isso também já está acertado. Mas nós fizemos uma reivindicação não sei até onde vai ser possível que aportar um volume maior de técnicos para nos apoiar. Porque, quer queira que não, nós temos aqui 650 produtores de café. É bastante. A tecnologia eles utilizam aqui? Sim. Não, a maior parte dos produtores ainda não tem acesso a tecnologia de ponta. Mas está aumentando a quantidade de produtores que tem tido acesso a essa tecnologia. De alta produtividade, alto rendimento, baixo custo. O que é a tecnologia no café? Nesse caso especificamente que a gente acabou de vir aqui na propriedade do Adão da Aré, é a tecnologia que a gente apegou como sata-seio. Que nada mais é do que o trabalho com poda de café. Então, o café podado ano sim e ano não. Só que com um detalhe importante, tem que vir acompanhado com alta fertilidade e com controle muito adequado de tragos de venda. porque se não for assim, você tira a parte da planta do café e tem que repor. Se ela não tiver reserva nutricional, ela pode não conseguir repor esses camos. E aí, pode haver um desastre. Obrigado aqui pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Parabéns a vocês pelo trabalho de vocês também. Está aí a participação aqui do Menor também conversando com a gente. Nessa participação especial, falando direto aqui da cidade de Grandes Rios sobre essa... Aquele que é o dono da propriedade, deixa eu até falar um pouquinho com ele rapidamente. que você fala um pouquinho com o dono da propriedade que recebeu a visita do secretário de Agricultura. O senhor também foi um dia de honra, né? Ah, eu até já comentei aqui. Nós nunca esperávamos receber aqui no município secretários da Agricultura do Paraná. E hoje eu recebi na minha propriedade. Então você imagina o tamanho da honra, né? Quando é a primeira vez que a gente tem recebido, para nós... Não tem palavras para agradecer e o tamanho da importância que é isso para nós. Agora, a sua história é a história do café aqui, né? É, a minha história... Eu vivo o café, vivo o café, durmo demais, não tem café, até se for possível. O café é meu jardim. O senhor mexe com o café aqui há quanto tempo? Eu estou... Na verdade, eu mexi com o café. Eu me conheci, me conheci mexendo com o café até os 20 anos. Depois fui para a capital, aposentei e voltei para cá até 17 anos que eu estou aqui. Agora, valeu a pena cuidar da lavoura, com todo esse carinho que o senhor cuida, para hoje ser destaque de receber aqui a visita do secretário de agricultura. Isso valeu muito a pena. Eu tenho colocado aqui com meus colegas, que eu sou a presidente da associação, que nós temos que cuidar do café igual uma... um jair. Ou como cama igual os grangeiros com muita dos franceses. Porque nós precisamos ter hoje qualidade e muita produtividade. O que o agricultor está precisando hoje do governo? Hoje, na verdade, o agricultor ele sempre precisou do governo, né? Mas eu acharia assim especial assim que o governo, nós... Até vem um lembreto, nós fazemos os concursos, nós estamos divulgando e lutando para que o Paraná chegue aos topos, os topos, né? De qualidade. E esses pequenos lotes que tem aí do pequeno produtor que o governo arrumasse uma vega e estace com ele aí para ressarcir um pouco melhor o nosso produtor. principalmente aquele que luta para fazer um concurso e divulgar a qualidade do Paraná. Bom, obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado. Aí conversando aqui com os produtores rurais, com o secretário da agricultura, depois a gente vai voltar também conversando com o pessoal aqui de Grandes Vílios e falar mais um pouquinho do café. A gente vai continuar acompanhando pela agenda do secretário da agricultura do Paraná.